É um picão em qualquer passeata Pega a bandeira e vai gritando com a massa Seu pai bebeu ele na brisa e no breu E o dedo tão distante na porta bateu E vai atrás, conhece toda a nata A Viviane é a sua namorada De dia vai perdendo um bom tempo De noite a razão se joga pro sereno Não quero mais, nem posso ver Não quero mais brincar com você Eu desisto, eu desisto Não quero mais, nem posso ver Não quero mais brincar com você Eu desisto, eu desisto E o troço pega a tal velocidade Com tudo aquilo que te tira a vontade Estagnado, boiando no mazão Cheio de piranha, de pirata e tubarão Paga de boi, ele é humildade zero Na Roma antiga deveria ser o Nero Pesso de ouro nunca varreu o chão Dinheiro não é problema, sempre é solução Mamãe, não vê onde seu tubarão chora Achou que filho de peixe grande não se afoga Ainda dá tempo a assumir seu papel no mundo Não deixe que esse mar de lama Inundir com tudo Não quero mais, nem posso ver Não quero mais brincar com você Eu desisto, eu desisto Não quero mais, nem posso ver Não quero mais brincar com você Eu desisto, eu desisto E o troço pega a tal velocidade Com tudo aquilo que te tira a vontade Estagnado, boiando no mazão Cheio de piranha, de pirata e tubarão Cheio de pirata e tubarão E o troço pega a tal velocidade Com tudo aquilo que te tira a vontade Estagnado, boiando no mazão Cheio de piranha, de pirata e tubarão E o troço pega a tal velocidade Com tudo aquilo que te tira a vontade Estagnado, boiando no mazão Cheio de piranha, de pirata e tubarão Aê Tubarãozinho Tubarão 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 Obrigado.